Música João, Rafael, tudo bem? Tudo bom, Diego? Tudo bem. Bom dia, cara. Bom dia. Eu estou interessado em conhecer um pouco mais da história de vocês com a Black Key e até previamente. Para entender um pouco o momento e o posicionamento da plataforma de crowd equity, ou equity crowdfunding, eu sócio, que vocês estão propondo agora para o mercado. Vocês podem falar um pouco quem vocês são, de onde vocês vieram, o que vocês fazem, o que vocês gostam. João, Rafael, quem é aqui? Vamos lá. Cara, somos um grupo multidisciplinar com background em direito, em finanças, em marketing, em design. No contexto do eu sócio, eu me apaixonei pelo tema e há dois anos, talvez um pouquinho mais, mergulhei do ponto de vista jurídico. Eu sou advogado, embora não exerça atividade como atividade fim. Sou empreendedor há dez anos que mergulhei nesse universo. Mas os poucos anos da minha vida que eu trabalhei como advogado foi num grande escritório de direito societário, foi num grande escritório de direito comercial, de mercado de capitais. Então, quando eu me deparei há dois anos com o tema equity crowdfunding, aquilo me levou para um lugar de vivência no passado e que, de fato, me fez mergulhar no tema. Eu fiquei encantado porque percebi de imediato que o grande desafio era no contexto jurídico e que, enfim, era algo que não existia no Brasil ainda e que era uma forma de connect the dots, né? Aí, fazendo uma remissão direta lá ao discurso em Stanford de Steve Jobs, né? Foi um momento onde eu vi legislação, direito, mercado de capitais, empreendedorismo, plataforma, tecnologia. Essas coisas todas fizeram com que a gente mergulhasse nisso e há dois anos a gente vem conversando com as principais autoridades do mercado de capitais no Brasil para saber qual seria a melhor forma de levar isso adiante. autoridades no sentido de domínio da legislação e não necessariamente autoridades governamentais, mas no sentido mais amplo de pessoas, enfim, com reconhecimento e conhecimento acima da média e que vem liderando aí as principais interpretações da legislação aplicável. Quer citar alguém? Gostaria de citar, enfim, quem apoiou a gente nessa, quem vem apoiando a gente nessa construção, que é o escritório Souza Sescom Barrier e Flash, que é um, enfim, eles têm um histórico aí muito importante nessa área, nesse contexto. Foram pessoas que também, por outros caminhos, tinham muito interesse. a gente juntos vem desenvolvendo o edital que a gente colocou aí, que eu acho que hoje é o principal documento em relação a equity crowdfunding no Brasil. é um edital que a gente compartilhou com a rede, compartilhamos com todos aqueles que hoje estão interessados pelo tema. até ontem a gente tinha tido 528 downloads do edital, então acho que é coisa pra caramba considerando que trata-se de um documento que ainda não é o ideal em termos de simplicidade, de objetividade, a gente ainda vem costurando o entendimento, então a gente está falando de um documento que ficou praticamente com 50 páginas, a gente precisa simplificar isso, a gente precisa avançar isso, a gente tem conversado com pessoas que querem desenvolver no Brasil uma regulamentação específica para equity crowdfunding, a gente tem tido interações periódicas com a CVM nesse sentido, de discutir entendimentos, de alinhar perspectivas, tudo que a gente vem fazendo, a gente vem fazendo completamente alinhado e sem querer criar surpresa nenhuma para o órgão regulamentador do mercado, que é a CVM, então o edital que está na rua e todos os outros passos que a gente está dando nesse sentido, a gente tem buscado sempre fazer sem criar surpresas para ninguém, então a gente tem tido esse contato periódico com a CVM nesse sentido e é um processo nesse momento que a gente não tem uma legislação específica sobre o tema, é um processo quase artesanal de você compreender todo o arcabouço da legislação de mercados capitais, se adequar 100% ao que hoje está em vigor para levar adiante a atividade de equity crowdfunding no Brasil, que tem sido a nossa estratégia na medida que você não tem uma regulamentação específica do assunto. Deixa eu falar um pouco com o Rafael aqui, antes de a gente entrar um pouco mais em detalhes disso aí. Rafael, você resolveu participar dessa iniciativa, de que forma, vindo de onde e tal? Como é que você vê essa situação toda aí? A minha relação com crowdfunding, especialmente crowdfunding com equity começou há basicamente seis, sete anos atrás, quando eu estava fazendo MBA em Berkeley e uma das pessoas que morava comigo lá em Berkeley, uma grande amiga, a gente dividiu uma casa grande lá, cinco estudantes e ela foi a fundadora do Indiegogo, que foi a primeira plataforma de crowdfunding dos Estados Unidos. E hoje é uma das maiores, junto com o Kickstarter. E eu lembro que, assim, claramente o negócio surgindo, assim, na nossa cozinha, a gente conversando sobre aquilo e ela me explicando todo o planejamento, todo o plano dela, as ideias e tudo mais. E de fato, assim, a ideia inicial dela era fazer uma estrutura em que as pessoas que contribuíssem para os projetos se tornassem sócios dos projetos. E eu achava isso muito bacana. Eu acho que o crowdfunding como doação e como uma troca de dinheiro via doação e o recebimento de uma contrapartida como um presente, um brinde ou um benefício, eu acho bacana. Mas, de fato, criar essa relação entre os empreendedores, os donos das empresas, os donos dos projetos, com as pessoas, com os investidores, eu achava que era muito mais forte criar uma relação que fosse, de fato, uma relação de vínculo formal. A gente, eu e o João, a gente já é sócio em alguns outros projetos, pela Black Key. A gente tem uma empresa de tecnologia que a gente investiu e ajudou a desenvolver e continuamos ajudando a desenvolver, que é a Nemu, que está sediada hoje em Manaus. A gente tem mais ou menos umas 35, 40 pessoas desenvolvendo tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para e-commerce. A empresa está indo super bem. E o Eu Sócio é uma nova empreitada aí do nosso grupo. E quando o João veio com essa possibilidade, a gente já tinha conversado um pouco sobre essa ideia e aí a gente decidiu seguir em frente, abraçamos aí o projeto. E eu estou junto com ele aí, botando o negócio de pé. Para mim, assim, é uma, acho que a missão é uma missão de dar acesso à capital aos empreendedores, ajudá-los a ter mais acesso à capital e a recursos de forma geral, conectar com pessoas e tornar mais fácil todo esse processo, que muitas vezes é penoso dos empreendedores buscando aí recursos para desenvolver seus projetos e realizarem aí os seus sonhos. projetos. Então, eu acho que o grande, acho que para mim, a grande missão e o que me motiva é, de certa forma, democratizar esse acesso à capital, torná-lo mais simples e mais eficiente. É um mercado que já existe, mas ele pode se tornar mais eficiente. Eu acho que o papel do Eu Sócio é tornar essa dinâmica mais eficiente, mais fluida. do ponto de vista do investidor, também acho que tem um lado importante, que é um lado de ter mais acesso também a empresas que estejam num estágio adequado para receber um investimento. mercado. Então, eu acho que tem uma, eu acho que abre acesso dos dois lados e cria esse canal de contribuição, esse canal de fluxo de recursos. Acho que isso que é o que o Sócio propõe a fazer. É, o que eu enxergo daqui é que, realmente, as pessoas já têm o hábito de participar de coisas colaborativas, seja crowdfunding, mesmo por pré-venda de produtos, ou seja, outras formas de crowdsourcing também, seja puramente conteúdo. Também já existem bastante empresas precisando de dinheiro. O pessoal já conhece Venture Capital, Seed Money, Investidores Anjo. Então, realmente, parece que o grande diferencial do Eu Sócio é pegar esse movimento que já existe, como você colocou, tornar isso mais democrático, talvez um pouco mais dinâmico, eficiente, de uma certa forma um pouco mais automatizado. E aí fica a pergunta, isso não era feito antes porque a lei não permitia, ou porque volume, talvez, de propostas não seria suficiente para justificar uma plataforma colaborativa para isso? Talvez a pergunta seja, com relação ao edital, por exemplo, que o João falou que está com 50 páginas, não é exatamente a coisa mais simples do mundo de entender, isso é por limitação jurídica ainda, ou é por momentum mesmo, tem que articular com que mais parceiros cheguem a um entendimento mais simples da questão? É um pouco dos dois. Como você coloca, há 10 anos atrás, empreendedorismo não tinha força que tem hoje, sobretudo no contexto macroeconômico, e você ter os agentes da economia nacional sensíveis à questão do empreendedorismo, você tem um momentum aí hoje que você não tinha 5, 10, 15, 20 anos atrás, então nem se fala. Em paralelo, você tem a dificuldade de ser uma atividade nova que vem com a tecnologia, a tecnologia está sempre à frente do direito, então eu acho que isso é uma questão também de as pessoas que hoje estão encarregadas por regulamentar, fiscalizar essa atividade, enfim, não tão familiarizadas com essa atividade, a atividade por si só é recente, dado, seja por questões de tecnologia, seja por questões de momento, mas é novo. E por último, essa questão que você coloca do número de pessoas, hoje a gente pode dizer que se tem massa crítica de empreendedores de um lado, de investidores do outro, que justifiquem a gente avançar nesse sentido. Eu confesso para você que essa é a minha grande pergunta, pergunta se a gente tem hoje no Brasil empreendedores e investidores com maturidade e experiências necessárias para a gente levar adiante no Brasil essa atividade de equity crowdfunding. Então, se você me perguntar, poxa, qual é o maior risco hoje do eu sócio? Eu acho que é a gente acertar esse momento, que você coloca. A gente se perguntar, caramba, se juntar mesmo os polos, todos os polos de empreendedorismo, não só os de tecnologia, mas empreendedorismo de uma forma geral. do lado dos investidores que sejam, que estejam preparados para atender os requisitos e a maturidade que a legislação e que a atividade exigem, né? Eu acho que essa é a grande questão. Estava pensando que já existem algumas redes na internet onde você pode se cadastrar como empreendedor, cadastrar seu projeto, o investidor também pode criar seu perfil e acontece uma espécie de networking ali, você pode até sinalizar a intenção de investir, mas essas plataformas empresas até agora, pelo menos, não executam, vamos dizer, a proposta, né? Não rola ali a contratação desse investimento. O eu sócio quer fazer isso, quer chegar nesse ponto, ou eu vou fazer o que na plataforma, eu vou só agendar reuniões com interessados ou... Vai realmente automatizar o processo inteiro? Sim, essa é a nossa missão. A nossa missão é não só automatizar, automatizar é uma palavra forte, mas simplificar e disponibilizar as melhores práticas, os documentos completos, sejam de estatutos sociais, sejam de acordos de investimento, sejam acordos de acionistas, a gente disponibilizar as melhores práticas, nesse sentido, faz parte do DNA do eu sócio, uma parte de educação, educação tanto do eu sócio, tanto nossa, como do ecossistema, então a gente sabe que tem uma parte de formação e aprendizado ao longo do caminho, que é fundamental, mas a ideia é que o eu sócio seja, de fato, um pipeline de fechamento de negócios, de fechamento de investimentos e que as pessoas possam, a partir da sua casa, do seu trabalho, do seu ambiente virtual, escolher as startups que sejam do interesse, declarar o investimento e passar por todo o processo de formalização desse investimento. Então, esse é o nosso esforço, essa é a nossa missão. Então, a gente sabe que é uma construção e que, nesse processo, tem aprendizado de todos os lados, inclusive do nosso lado. Deixa eu perguntar, vamos tentar descrever um pouco do processo. Na plataforma ali, hoje, tem um cadastro para quem está interessado em participar. E aí, me parece que vocês entrarão em contato com essa pessoa para autorizar, daí, que ela se cadastre na rede, é isso? Tem também um edital aqui para baixar. Isso significa que, ainda hoje, nesse momento, não tem um projeto ali para ser apoiado, financiado colaborativamente em troca de participação, ou já tem? Só que eu não consigo enxergar porque eu não estou logado. Não, então, ainda não tem. A gente está... O nosso primeiro passo foi definir as regras do jogo e validá-las com a CVM. Isso a gente fez, o edital está na rua. A segunda etapa, nesse momento, tem sido a gente conversar com as startups que estejam, nesse momento, captando recursos. E aí, oferecer a plataforma como alternativa complementar. Isso é importante destacar, complementar todo o esforço que eles já vêm desenvolvendo em paralelo para a captação. O meu sócio quer ser uma alternativa complementar. Nesse sentido, a nossa estratégia hoje é a seguinte. Como é que acontece no mercado de IPOs? O mercado de IPO tem um marcabouço jurídico extremamente complexo. E o mercado, ele se baseia no último prospecto aprovado pela CVM. Então, a referência para o mercado de que faz IPO é o seguinte. Olha, você tem um arcabouço jurídico extremamente complexo e você tem o último prospecto aprovado pela empresa que fez o último IPO. E aí você se baseia nesse prospecto, porque esse prospecto foi aprovado pela CVM, etc. Então, nesse momento, a gente está num diálogo com algumas startups, inclusive disponibilizando os nossos advogados para ajudar eles nessa construção, na interpretação e aplicação do edital. Então, quem tiver interessado em utilizar a plataforma é o sócio, a gente está provendo essa assistência inicial de formatação da documentação necessária. E aí é importante destacar a parceria com Souza, Sescom, Barria e Flash, que são os advogados que estão ajudando a gente nessa construção. E nesse momento, a gente está conversando com algumas startups para colocar no mínimo três pits ao mesmo tempo na plataforma. A gente não quer colocar um pit na plataforma, porque aí pode ficar parecendo que a gente está fazendo o pit daquela startup. Não é. A gente quer ser percebido como uma plataforma neutra. E aí tem muito a ver das experiências nos outros países. Em países onde as plataformas lançaram um pit sozinho e países onde a plataforma lançou três pits sozinho, faz muita diferença para o crescimento, para o desdobramento, para a compreensão do ecossistema, do que você está propondo como player. E aí você está falando desses outros casos. Eram plataformas também de equity crowdfunding? Sim. Sim. Em outros países, mundo afora. Então, a nossa estratégia hoje é alinhar três pits e aí virar a plataforma. E essa página que você está vendo hoje no site é uma landing page, é um hot site, não é a plataforma. A nossa parceria tecnológica é com o grupo Crowdcube, o grupo inglês, que foram pioneiros nisso. E é a plataforma mais antiga no mundo, com mais funcionalidades. Então, a gente está utilizando a tecnologia deles aplicada à legislação brasileira. Eles já tiveram vários projetos na plataforma deles que receberam o seu funding de forma colaborativa, é isso? Mais de 50 projetos, totalizando cerca de 12 milhões de pounds, um pouco mais, já foram captados na plataforma deles. Se você acessar é crowdcube.com, crowdcube. Então, a gente já assinou o contrato com eles, a gente está utilizando a tecnologia deles e, enquanto a gente está falando aqui, o Souza 6.com está avançando com três, quatro startups para a gente virar esse primeiro pitch. E aí, lógico, um dos principais objetivos da gente estar conversando aqui com você é de fazer essa mensagem chegar Brasil afora, de que quem tiver, a gente quer conversar com startups que estejam buscando recursos nesse momento. Então, quem está com o pitch deck pronto, quem está com o pitch book pronto, o que acontece? Envia para a gente, porque a gente manda para os nossos advogados e a gente diz o seguinte, olha, você está pronto para colocar o pitch no ar, falta só isso, isso e isso. Então, a gente está conversando com startups que estejam buscando investimento nesse momento e dizendo o seguinte, olha, me manda teu pitch book, me manda teu pitch deck, que eu interpreto todo o edital e eu vou te dizer o que falta de documentação para você. Até que a gente possa, na medida que a gente coloca os primeiros pitch no ar, a gente possa criar as melhores práticas. Então, a ideia é que daqui, na medida que a gente coloca os primeiros pitch no ar, esses pitches sejam referência para os próximos. E aí fica muito mais fácil de você compreender o edital, inclusive, porque você tem um caso concreto. Hoje a gente está falando do edital, que é um negócio, não é trivial e é téreo, quase, porque você não tem nenhum caso concreto já feito no país. Então, o que a gente está buscando nesse momento é, vamos fazer o caso concreto, porque a gente acha que fica mais fácil das pessoas compreenderem a nossa mensagem e a nossa missão. Não é uma chamada com tempo delimitado que só vai permitir X startups no máximo, né? Se de repente você tiver 30 startups, 40, 800, elas podem ficar por um período determinado apenas, igual os projetos de crowdfunding comuns que a gente conhece? A gente tem alinhado com a CVM de 60 a 90 dias. Deixa eu só pegar o celular aqui. A gente tem alinhado com a CVM de 60 a 90 dias. Os pitches ficam no ar de 60 a 90 dias e a plataforma suporta, enfim, 50 projetos ao mesmo tempo, sem problemas. É, eu acho que esse seria o melhor dos problemas, Diego. E a gente está pronto para ter esse bom problema, tá? Tanto da parte de tecnologia aí, quanto da parte da ajuda que a gente pode dar aos empreendedores que gostariam de captar, esse problema a gente está, a gente encararia ele aí rindo. Acho que esse aí seria o melhor dos cenários. Só para você ter uma referência, Diogo, o Crowdcube hoje tem 34 mil pessoas cadastradas na plataforma deles. E é essa tecnologia que a gente está utilizando. Então, 34 mil pessoas cadastradas, mais de 50 pitches já realizados, totalizando que... 64 negócios captaram já no Crowdcube. Aproximadamente 14 milhões de pounds. Então, esse é o nosso parceiro tecnológico, enfim, a tecnologia que a gente vai estar utilizando já passou, pelo menos, por esse teste aí, com várias funcionalidades, interações, você coloca o pitch no ar, você pode ter uma dinâmica do investidor conversando diretamente com o empreendedor, você tem uma dinâmica de disponibilizar todos os documentos e, a partir dali, criar uma interação. A gente está oferecendo, no Eu Sócio, o ambiente virtual, ele fica ativo para as empresas que captarem e forem bem-sucedidas, ele fica ativo por pelo menos três anos após o pitch, para que esse diálogo com os investidores continue. Isso é, inclusive, a gente tem conversado com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que é uma referência nas melhores práticas de transparência e governança corporativa. E a gente tem pensado juntos como que a gente pode utilizar as tecnologias disponíveis hoje para melhorar e ser transparentes nessa governança junto a um crowd de investidores, enfim, estimular que as, por exemplo, que as reuniões de assembleia sejam transmitidas online e os investidores interessados, eles não precisam estar de corpo presente, mas possam acompanhar online. Então, tem uma série de coisas que a gente está também agregando nessa construção de uma nova, não só legislação, mas também de melhores práticas do mercado, utilizando as tecnologias disponíveis aí, principalmente as da plataforma do Eu Sócio. Qualquer pessoa vai poder investir, já sendo ou ainda não sendo um investidor profissional, tem que ser um investidor qualificado, como é? A minha vizinha, a minha mãe vai poder entrar ali e também ter ações no meu projeto, se ela pagar por ele, por exemplo. Se ela tiver um bom entendimento do que é o mercado de capital de risco, ela vai poder. E aí a gente, antes dela se logar, ela vai ter que responder 10 perguntas específicas sobre mercados de capitais, ela tem que compreender que a possibilidade de ela perder o dinheiro que ela investiu ali é altíssima. Então, a gente está tomando todos os cuidados para que, enfim, quem participe desse ambiente virtual de investimento nas startups brasileiras tenha consciência de que ali é um ambiente de risco. Não é para você tirar seu dinheiro da poupança, não é para você tirar, enfim, ali é um percentual do teu portfólio que você pode correr risco, inclusive podendo perder esses recursos. E aí a todo momento tem disclaimers no edital, na plataforma vai ter. E para uma pessoa que não seja do ecossistema, não seja um profissional que atue nesse mercado, chegar ali e investir, ele tem que responder 10 perguntas. Para se cadastrar, ele vai ter que responder 10 perguntas que deixam claro para ele os riscos que ele corre. Enfim, esse é o caminho de cadastro de pessoas que, ou então você é um investidor qualificado, você assina uma declaração de investidor qualificado, é um caminho também, e a gente está criando um conceito de investidor sofisticado que bebe da fonte do que significa um investidor qualificado, mas que não necessariamente precisa ter o montante de recursos que o investidor qualificado tem hoje. Isso a gente está construindo, claro, validando sempre com a CVM, mas a ideia é que todo mundo que se cadastre, que invista nas startups do eu sócio, na plataforma eu sócio, tenha plena consciência de que é um ambiente de capital de risco. Isso é o fundamental. Então, se sua vizinha souber e compreender isso, ela vai poder participar e investir no eu sócio. E minha filha, você tem que ser uma investidora... Complementando o que o João falou, Diego, eu acho que dentro do que a gente se propõe a fazer, tem um elemento importante que eu diria assim, que é de educação. Que é de educação, tanto do lado do empreendedor, para ele entender todo esse processo de captação, todos os elementos que estão envolvidos nesse processo, ele entender como é que ele tem que estruturar um pitch para investidores, como que ele tem que estruturar a sua própria empresa para estar num lugar em que ele seja atrativo para os investidores. Então, tem esse desafio. E tem o desafio de uma educação por parte do investidor também, para ele entender que um investimento, esse investimento não é garantido, pelo contrário, ele tem altíssimo risco, tem mais risco do que um fundo de ações, tem mais risco do que você investir em uma empresa que já está encaminhada, que já é uma empresa grande. Essa não é uma categoria de investimento onde você aloca grande parte dos seus investimentos, da sua reserva. Pelo contrário, é um lugar para você colocar um percentual pequeno. Os números aí que a gente ouve falar, em geral, entre 5% e 10% da tua reserva, você poderia alocar num investimento desse tipo. É um investimento de longo prazo, então não é algo que tem que ter uma liquidez imediata, mas que pode ter muito retorno. E, além disso, cumpre uma missão muito bacana, que é você incentivar novos negócios a serem criados, novos empregos serem gerados, e você está contribuindo ativamente para a economia real, para o desenvolvimento do Brasil, da nossa economia. Mas, de fato, existe um desafio de educação, tanto do empreendedor quanto do investidor. Um outro elemento importante para o investidor é que, a velha história dos ovos na mesma cesta, é muito importante, e isso é uma coisa que o Assosso vai dar de possibilidade para os investidores, que é eles criarem um portfólio de investimento em empresas pequenas. Então, a gente também vai estar orientando essa turma para não colocar, se quiser investir X mil reais, que não invista esses X mil em uma empresa só, que, se possível, escolha 3, 4, 5, para alocar esses recursos. Então, tem um desafio... Diga, Diego. Quando se fala em portfólio, me lembro um pouco de pessoa jurídica, investidora. Só pessoas físicas vão poder investir pela eu sócio, ou uma empresa de VC também vai poder investir? Uma empresa também. Empresa também. Pessoa jurídica também pode investir. Pessoas físicas e jurídicas. É, e portfólio não é, de fato, uma coisa vinculada a pessoas nem jurídicas nem físicas. É, todo mundo tem portfólio, né? Um fundo de investimento tem o seu portfólio de investimento. Um investidor anjo tem os seus investimentos que constroem em si um portfólio. Se você tem dinheiro, se você tem toda a sua reserva em um fundo de investimento de renda fixa, você tem um portfólio, e esse portfólio, ele é 100% renda fixa. É só um... O termo portfólio, ele envolve todas essas possibilidades, inclusive um portfólio de um produto só. Porque no caso de renda fixa, tudo bem. No caso de investimento muito arriscado, não é tudo bem. Está 100% numa coisa só. Então, mas aí já entra numa linguagem de um economês, de um financeiro, que existe um desafio aí de comunicação relevante para quem vai participar da dinâmica da plataforma. Talvez você possa ter canais de entrada diferentes para quem já é um investidor de outro perfil. Olha, então, se segue esse caminho, o que eu vou te explicando a partir dos termos que você já conhece, das práticas que você já conhece, qual é a diferença desse tipo de investimento. E para um cara que não é investidor qualificado, nem tenha nenhum portfólio, nem tipo de investimento prévio, não precise entender toda essa outra coisa antes de fazer esse investimento. Eu acho que isso é importante, sim, Diego, o que você está falando. E o nosso plano é ao longo do, tanto desse caminho agora de construção, tanto na hora que a gente colocar a plataforma live no ar, quanto durante o caminho, a gente produziu uma série de conteúdos, que vão dando para as pessoas respaldo e conhecimento sobre todos esses assuntos. Então, a gente vai ter uma série de canais de comunicação com as pessoas que estão em torno e dentro da rede, para que elas possam entender melhor como funciona, entender melhor as dinâmicas de investimento, dinâmicas de captação também. Assim como o conteúdo sobre empreendedorismo e vamos republicar aí as suas matérias, etc. Eu queria... Eu acho que faz parte, né, dessa articulação. Tem uma questão ainda, olhando para o lado do empreendedor, que tipo de flexibilidade ele vai ter para estabelecer quanto ele quer captar, quantos por cento de participação ele pode abrir mão em troca desses investimentos. Ele vai ter toda a flexibilidade ou vai ter um... Olha, dessa vez é só para quem vai querer levantar 100 mil, por exemplo. E também a questão de... Quando você fala que é complementar, eu posso abrir, vamos dizer, uma proposta no meu sócio, Olha, quero captar, não sei, 100 mil reais e tenho aí um total de 20% da minha empresa, que eu vou conferir para quem investir em cotas de X. Mas e se eu captar um pouco desses 20% fora da plataforma, como é que fica daí lá? Eu tenho que atualizar... Ah, não, agora não tem mais 20% para você, só tem fins e... Como é que você imagina acontecendo esse tipo de coisa, assim? É, na verdade, isso já está acontecendo hoje com essas startups que a gente está conversando. Então, muitos deles dizem, olha, eu já tenho 20% do que eu preciso captado. E até aqui o que a gente tem conversado, eu disse, mas olha, eu posso encaminhar meu investidor para fazer via plataforma, porque independente dele ter esse contato ou não, ele vai ter que fazer as formalizações todas, ele vai ter que assinar acordos de acionista, boletim de subscrições, etc. Então, é uma operação também, não é só eu tenho um investidor, eu tenho um investidor e eu preciso formalizar o investidor. Então, a gente tem dois casos hoje de startups que têm já investidores, mas que não são a totalidade do que eles precisam, e eles estão bem propensos a fazer com que isso se dê através da plataforma. Então, a gente, a plataforma, a gente quer que ela agregue esse valor de fato, que ela seja não apenas o matchmaking, o matchmaking claro, mas que, por exemplo, num escritório de um investidor em São Paulo, a nossa visão é o seguinte, num escritório de um investidor em São Paulo que recebe empreendedores para fazer o pitch, ele, ah, gostei do seu pitch, vou investir, olha, entra aqui no Eu Sócio, que eu vou fazer por lá e você também procura, porque é mais simples e mais rápido, então a gente quer, lógico que é uma visão nesse momento utópica, mas é para esse lugar que a gente quer ir, a gente quer agregar valor para o empreendedor e para o investidor. Eu já senti essas duas dores, eu já, como empreendedor, eu já senti a dor de, cara, eu sou pernambucano, então as possibilidades de investimento em Pernambuco no ambiente do porto digital ainda são poucas comparadas a São Paulo, Nova York, Londres e etc. Então você é empreendedor em Pernambuco, você tem que agendar duas, três, quatro, cinco reuniões, pegar um voo, pagar o voo, pagar o táxi, pagar o translado, sair da sua base operacional, sair do dia a dia da empresa para ter duas, três, quatro reuniões em São Paulo e voltar e depois ir de novo, enfim. Então a gente quer agregar esse valor para o empreendedor. E para o investidor a mesma coisa, o investidor tem que ouvir 100 pitchs para investir em uma empresa, não vai precisar mais disso, ele vai ali na plataforma, ele assiste os pitchs e etc. E lógico, o gran finale é a gente ser capaz de fazer 100% desse processo online através da plataforma e é nisso que a gente vem se dedicando do ponto de vista da legislação nacional. Hoje, inclusive, tem-se em movimento para a propositura de uma lei específica para equity crowdfunding no Brasil, que a gente precisa, você que domina as palavras, a gente precisa de uma boa tradução para equity crowdfunding. Se seria investimento coletivo online, se seria financiamento coletivo via internet, enfim, a gente precisa traduzir isso, inclusive para botar no projeto de lei. Se você tiver alguma sugestão, a gente está aberto. Fica a dica aí para quem está assistindo o vídeo com a gente aqui na matéria para deixar como comentário aqui no post. A gente cunhar essa instituição que a gente quer que seja uma instituição. Investimento coletivo online é a palavra que a gente tem mais usado. Não sei se é melhor, investimento coletivo através da internet ou... Enfim, fica o desafio para a gente cunhar em português do Brasil essa instituição que a gente comenta, que é o equity crowdfunding. Deixa eu fazer uma pergunta que eu faço para empreendedores também. O modelo de negócio para vocês. Vocês vão ter um pouco de receita cobrando uma inscrição, uma mensalidade, ou uma comissão a partir do que for captado? É. A gente tem mapeado todas as outras iniciativas mundo afora para saber como é que o pessoal está desenvolvendo o modelo de negócio. Aqui no Brasil, o que está claro para a gente é uma taxa de 5% sobre o montante captado, desde que, lógico, a captação seja bem sucedida. Então, se a captação for bem sucedida, 5% dos recursos captados não é da participação na empresa. A plataforma não terá participação na empresa. É 5% dos recursos captados a título de taxa pela utilização, enfim, pelo serviço e o valor que a plataforma traz para o negócio. E existem várias outras formas de você, dentro dessa dinâmica da plataforma, cobrar. A gente tem elas todas mapeadas, mas nesse momento, a gente, a única taxa que a gente cobra é 5% das captações bem sucedidas. Se você colocou seu pitch, você não captou, não tem custo nenhum, pelo menos em relação ao meu sócio. Se eu pedir, sei lá, vamos falar de novo, número mágico de 100 mil reais e se eu conseguir, pela plataforma, captar 20, isso me torna uma captação de sucesso ou de insucesso? Porque eu captei 20 dos 100 que eu queria. Se você queria 100 e você captou 20, é difícil levar adiante, pelo menos, o plano de negócio que você propôs. É diferente, por exemplo, se você quiser captar 100 e você captou 90. Aí existem formas de a gente levar adiante, do ponto de vista da formalização, isso tem uma etapa a mais, dado que a proposta foi de 100 e você captou 90, mas a regulamentação permite que mesmo assim a gente siga adiante. Então, tanto um pouquinho menos, como um pouquinho a mais, a gente segue adiante. Agora, essa diferença de 100 para 20, é inclusive difícil para o empreendedor manter o plano de negócio dele e as projeções tendo apenas 20. Aí eu acho que, nesse caso, não seria bem sucedido. Então, fica claro que agora, com essa plataforma, a gente vai poder ter aqui, nesse ecossistema empreendedor e de investimento de risco, uma solução dinâmica de matchmaking, de encontrar projetos, encontrar investidores, encontrar empreendedores, e também de intermediação ou facilitação jurídica, contratual, que é também um grande benefício que as pessoas vão ter a usar o eu sócio, que pode, inclusive, facilitar... Você acha que ele pode facilitar, ou ele pode até substituir o uso de um escritório de advocacia? Eu acho que substituir, não. Eu acho que ele é complementar. Eu acho que, em paralelo, cada startup vai precisar ter sua consultoria jurídica, até para o dia a dia da sua operação, e a complexidade que, na medida que a empresa vai crescendo, você precisa ter uma assessoria jurídica. É importante para que a empresa não cresça carregando passivos e inseguranças, nesse contexto, que aí acaba comprometendo o próprio valor do negócio. Então, eu acho que a gente ia complementar. O que a gente gostaria, e essa é a nossa visão, não tem jogo ganho, é oferecer um ambiente virtual para demodeis, por exemplo. Então, em vez de você ter o demodei no dia 20 de novembro, das 8 às 14 horas, na rua tal, no bairro tal, na cidade tal, não, você tem um demodei permanente, online, no eusócio.com, e que essa formalização se dê na plataforma. A gente está colocando, dando um passo, para não estar mais no mesmo lugar, mas ainda tem uma longa caminhada, a gente conta aí com o apoio, não só dos players do ecossistema, mas da sociedade como um todo, de que a gente precisa investir no crescimento da atividade produtiva, a gente precisa aumentar o financiamento às empresas. O que eu visualizo é que uma plataforma como o eusócio traga para a mesa um recurso que não está disponível hoje para os empreendedores, por exemplo. Então, eu entendo que hoje você tem um universo grande de profissionais entre 25 e 50 anos, que são pessoas que compreendem o mercado de capital de risco, que são advogados, economistas, administradores, que trabalham em grandes empresas, que trabalham em bancos, que trabalham em histórias de advocacia, que têm recursos para isso, mas que simplesmente não têm tempo para acessar as empresas, para avaliar as startups, para ir à demodeis, para participar de reuniões. A gente acha que na medida que a gente conseguir trazer os empreendedores para a plataforma e disponibilizar todo o pitch, a documentação, a gente acredita que tem esse universo grande no Brasil de pessoas com recurso e conhecimento necessário para investir nessas startups e é um recurso hoje que não está disponível para os empreendedores. Simplesmente não está na mesa, porque logisticamente é inviável. Então a gente, além de todas as possibilidades que o empreendedor tem hoje, das poucas boutiques e investidores anjos do Brasil, dos investimentos, enfim, FINEP, fundações de pesquisa, BNDES, que seja, a gente quer trazer um outro montante de recursos que a gente acha que não está na mesa, que são de pessoas que entendem de mercados capitais, mas que não têm tempo de se dedicar à busca de uma empresa bacana para investir. Muito bem. Alguma previsão de quando será que a gente vai ver isso online já? Vai depender das conversas aí com essas três ou quatro startups que estão acontecendo agora? A nossa previsão é ativar três pitchs até o final do ano. Então, a gente está nesse esforço de divulgação. Eu já estive no BHTEC, eu já estive no Porto Digital, eu já estive no Instituto Gênesis da PUC, que o Rafa também já teve em alguns players, principalmente em São Paulo. A gente vem divulgando o edital, a gente vem se colocando à disposição para, junto com nossos advogados, preparar esses primeiros pitchs. E o desafio, nesse momento, é a gente ativar esses três pitchs e aí sim ir buscar investidores para esse momento. Legenda Adriana Zanotto